Mas vamos passar para o oitavo ponto. O oitavo ponto, a gente fala da Europa, então, são os separatismos na Europa. A gente abre aí uma foto do Brexit na Inglaterra. E já pode abrir a outra foto, se a gente tiver, então, da Cataluña. Acho que só tem uma, né? Então, a gente tinha uma foto de manifestações na Cataluña, mas quando a gente fala de separatismos, no caso da Inglaterra, não é exatamente, vamos dizer assim, é uma separação da União Europeia, não é uma divisão interna. E na Cataluña foi essa tentativa de, vamos dizer assim, sair da Espanha, né? Você acha que esses movimentos independentistas tendem a crescer na Europa em 2018? Olha, é difícil dizer. Há sinais de que sim, por exemplo, a partir do Brexit, já na Escócia, volta outra vez aquele setor da sociedade escocesa que quer se separar do Reino Unido. Então, já vão querer um novo plebiscito para a Escócia, outra vez ter a chance de ser um país independente e se ligar à União Europeia, agora que o Reino Unido está saindo. Esse movimento da Cataluña, evidentemente, ele tem reflexos em outras nações que fazem parte do Estado espanhol, como os bascos, como os galegos, que também se sentem estimulados a buscar a sua independência. Agora, também... Só vou fazer um comentário, um parêntese. Já que você falou da Escócia, muito tempo atrás eu estava vendo uma série medieval e esse jogo da Escócia como rival da Inglaterra remonta há muito tempo a essa série. Quando a Inglaterra vivia em guerra contra a França, os franceses puxavam os escoceses. A Mary Stewart era herdeira do trono escocês, protegida pela França, que foi colocada para casar com o herdeiro do trono francês. Então, isso vem de muito tempo, né? Enfim, mas volta, por favor, sobre a questão do separatismo, para a gente poder... Agora, a questão da Europa, assim, o que eu acho que é importante assinalar, a questão mais de fundo, que tem a ver com esses separatismos, Brexit, a tentativa de separação da Cataluña, e tem a ver também com a xenofobia, com o racismo, os grupos de extrema direita que estão crescendo a partir desse sentimento de insegurança da população europeia. Acho que é importante focar o que está acontecendo nessa Europa, que, alguns anos atrás, a Europa, para nós, aqui do Brasil, era um sonho. Aquela bandeira azul com as estrelinhas amarelas, o estado do bem-estar social. Não posso deixar de perder essa pergunta do Sérgio Souza, que eu acho que você vai concordar com ela. A fragmentação em países europeus não está relacionada com o avanço do neoliberalismo e a incapacidade dos estados em produzir seguridade social. Mas, sem dúvida, ele acertou na mosca. Há uma sensação generalizada de insegurança, de que aquilo que as pessoas viviam, que era dado como certo, como seguro, um emprego decente, saúde proporcionada pelo estado de boa qualidade, educação de boa qualidade, uma garantia de uma velhice tranquila, com um sistema muito avançado de aposentadoria, um padrão de vida invejável para nós, latino-americanos. Tudo aquilo que parecia sólido se desmancha no ar, na velha frase do Manifesto Comunista. Tudo se desmanchando, se desmanchando em primeiro lugar a partir das políticas neoliberais, desmantelando as redes de proteção social, quebrando as garantias que existiam, os direitos, etc. E, junto com isso, o declínio econômico, a falta de crescimento, e um cenário internacional que leva multidões de pessoas da África, do Oriente Médio, da Ásia, da América Latina, a buscar na Europa a chance de uma vida melhor, ou até mesmo de sobrevivência, em função das condições de vida dramáticas nos seus países de origem. Ou seja, aquilo que a Europa tinha, um paraíso, um pequeno paraíso, num mundo de miséria, aquilo era insustentável no longo prazo. Ou você tem uma justiça global, um sistema global, que garanta possibilidades de melhoria para o conjunto da humanidade, ou, então, as tentativas de criação de pequenos paraísos isolados, elas estão fadadas em algum momento a serem ameaçadas. Eu vou ler um testemunho da Vânia Miranda Siqueira, que mora em Málaga, brasileira, mora em Málaga, na Espanha, fala, sempre que pode, nos assiste, esse tipo de programa deveríamos ter diariamente em todas as TVs. Ela fala que, na Espanha, sempre que acontece uma crise, as pessoas são bombardeadas de informação com todos os pontos de vista. Diferente do que acontece no Brasil, onde ela tem que procurar e está aqui encontrando um oásis. Então, agradeço muito a Vânia por isso.